Queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma nova série aqui no canal Essa série eu já vou explicar como vai funcionar pra vocês Mas vamos só dar uma palhinha do jogo que vamos jogar Planet Zoo Sim, nós vamos construir o nosso próprio zoológico, cuidar dos nossos próprios bichinhos Assim como foi, por exemplo, com a série Jurassic World Que a gente teve um parque de dinossauros, agora a gente vai ter um parque com animais É, animais mesmo, então vai ser muito legal, tô muito empolgado Eu adoro jogo de manutenção de coisas, de controle, de cidades e recursos Eu acho isso muito legal, eu acho que vai ser muito divertido Atrair pessoas pra conhecer mais sobre os animaizinhos E que precisar passar uma mensagem legal aqui no canal também, né, sobre os bichinhos Que como você sabe, eu sou apaixonado Mas antes de começar esse vídeo, recadinho, a gente vai fazer essa série Eu vou usar um termômetro, né, então essa semana vai ser a semana de piloto da série Então vai ter vídeo todos os dias, neste mesmo horário Que eu acho que vai ser às 19, acho que vai ser às 19 a princípio Então todos os dias às 19 horas vai ter vídeo de Planet Zoo, certo? Então a gente vai todos os dias da semana fazer E eu vou medir o termômetro, quer dizer, saber se vocês estão gostando Se você gostar, deixa o seu like, seu comentário Que aí a gente continua enquanto vocês tiverem interesse Mas se vocês não quiserem, fiquem tranquilos Porque também vai entrar Dragon Ball Z e Kakarot agora no dia 16 Então já está rolando sempre algum conteúdo além de Rainbow e Marvel Super War Que estão bem fixos aí no canal E aí até vão dar uma intervalada agora por causa do Planet Zoo e do Dragon Ball Z Tá bom? Então esses são os recados importantes Essa semana é termômetro, então essa semana vai definir se a série do Planet Zoo vai continuar E por quanto tempo ela vai continuar ou não Então a gente vai começar a gameplay Mas enquanto estamos no loading Deixa eu já vou colocar aqui pra carregar, né A gente vai começar no modo carreira, o primeiro mapa É dublado, tá, em português Eu ia já começar abrindo o meu parque E fazendo, né, a gente construir um parque juntos Mas eu vi que está dublado em português É mega interativo, é mega bonito Então a gente vai fazer, pelo menos essa semana Algumas missões da campanha juntos E aí depois, caso a gente vá fazer um parque do zero A gente reinicia, tá bom? Então vamos rodelodear aqui Casa Goodwin Reformada e rebatizada depois de Bernard Goodwin A comprar nos anos 1980 a Casa Goodwin Tornou-se um dos mais respeitados zoológicos do país Nos últimos tempos, o lugar passou por mais uma reforma Para renovar seus vários habitados e instalações Porém, devido a uma série de problemas As obras ainda não foram concluídas E é aí que você entra Iniciar o novo E o recado de hoje, enquanto carregar, é o seguinte Camiseta nova, tamo junto Patifaria, bandana da Loja Vilano Série Tudo com frete grátis Lembra no topo da descrição aí Ou não, do Loja Vilano Série Talvez eu esqueça Mas enfim, Loja Vilano Série Entra lá e vambora Porque agora o bagulho vai ser louco E comendo, moleque E aí Me desculpe Eu às vezes escorrego e acabo falando na língua blanco É um prazer conhecer você finalmente Eu me chamo Bernard Mas pode me chamar de Bernie Só a minha esposa me chama de Bernard E só quando eu piso no tapete com o pé sujo de cocô de elefante Como você já deve saber Eu tenho vários zoológicos Mas sempre gosto de dar umas dicas aqui em casa Este foi o primeiro zoológico que eu abri Me deu muito orgulho Orgulho e alguns gatinhos Graças ao programa de reprodução de leões que realizamos nos anos 80 Nós estamos no meio de uma grande reformulação E é aí que você entra Infelizmente nosso colaborador mais antigo teve que se aposentar Devido a uma alergia a pelos Era só o coitado espirrar Que a dentadura dele ia parar no habitat dos leões Por isso você vai ter que cuidar de tudo Mas não se preocupe Não vou jogar você aos leões A chefe dos tratadores, Nancy Jones Vai te dar uma mãozinha Ela trabalha duro e vai esperar o mesmo de você Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem como cães e gatos Não, espera, como cães e lobos Ah, você entendeu Olá, pela sua cara coradinha Imagino que você seja a nova contratação do Bernie, não é? Ótimo, agora pode ir guardando o seu diploma na gaveta Porque aqui é mão na massa Mas antes de começar o trabalho de verdade Que tal conhecer melhor o zoológico Aprendendo a sobrevoá-lo e visitando alguns belos animais Vambora, pela minha cara rosadinha Eu falei mutado Beleza Explora os locais do habitat dos os dos cinzentos Esse aqui, ó Caraca, velho Ah, eu ia falar isso agora Eu gostaria de dormir sete meses por ano, Nancy Oi, urso Tá aqui, ó O Zachary Explora todo tipo de informação sobre o animal A coisa mais importante é o bem-estar geral Você vai aprender mais sobre o bem-estar do animal Quando nós formos falar dos seus objetivos Mas por enquanto, vamos curtir esse animal magnífico Que tal selecionar a câmera na parte inferior do painel de informações? Ah, que legal, velho A gente tá muito assistindo o urso Veja, essa é uma forma fantástica de dar uma olhada de perto nos seus animais Também é possível ver a mesma visão do animal clicando duas vezes nele Duas vezes nele Muito bem, quando você quiser Vamos até o outro lado do zoológico Para dar uma olhada nos leões Eu marquei a localização deles para você Ah, legal, ok Tá, ela marcou a localização dos leões Nossa, que jogo bonito Vambora Eu já estou empolgado já Vamos chegar aqui Aqui é o habitat dos leões Olha, que da hora Também conhecido como leão senegalês Os leões são os grandes felinos mais sociáveis Com até 40 indivíduos em um grupo Apesar de alcateias deste tamanho seriam tanto raras Como diz o Bernie Esse bicho é fera demais E é justamente por isso que eu cuido do treinamento hoje em dia Enfim, que tal começar pelos objetivos? Vamos dar uma chegadinha num habitat vazio Para ver o que precisa ser feito lá Vamos Ela tá Os itens de enriquecimento atendem de parcialmente as necessidades do animal Ela tá precisando de enriquecimento ali Mas depois a gente vê o que é isso Oh, gente, que bonitinho Eu não tenho lugar para a câmera Depois eu repenso em qual lugar que ela vai ficar, tá? Porque eu tenho que jogar um pouco o jogo para aprender Beleza, ela põe em um lugar vazio Gente, que zoológico mais bonito do mundo Parece o quintal de uma casa, né? Engraçado isso, mas vamos lá É incrível mesmo, né? Esse Uma coisa Na verdade, duas Os javalis africanos Por isso, eu quero que você adote dois Tá bom Para adotar animais, é preciso abrir o mercado de animais Que fica na sessão troca de animais Na sessão troca de animais Troca de animais Mercado de animais Ai, dois javalis africanos perfeitos Dois javalis africanos perfeitos Basta clicar neles e selecionar Adotar no menu lateral Normalmente, há muitos animais para troca Mas eu esvaziei o mercado Enquanto você aprende como tudo funciona Hum, tá ótimo Ninguém quer que você cumpre uma dúzia de elefantes sem querer Ninguém quer mesmo uma dúzia de elefantes em casa sem querer, né? Isso tá muito certa Ah, ok Tá na hora Vamos mandar eles para casa Enviar ao zoológico Eu posso clicar aqui Entrega agendada Arronra, deixa eu pegar o outro Quando você solicita que um animal seja mandado para o hábitat Os zeladores vão até o centro de trocas Pegam o animal e o levam até o hábitat selecionado Eu marquei a localização do centro de trocas Então vamos até lá para ver os zeladores em ação Vamos até lá Eu quero ver os zeladores em ação Cadê? Você marcou? Você falou que marcou Mas eu não tô vendo nada Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Cadê ele? Bem, como você pode ver Os zeladores não perdem tempo Num piscar de olhos Os animais chegam ao destino Normalmente, os animais ficam em quarentena Antes de serem mandados para o hábitat Claro, mas uma pessoa altamente confiável Me disse que esses javalis africanos Estão com a saúde perfeita Ah, eu confio também, né Muito bem Vamos finalizar o hábitat dos javalis africanos Para eles ficarem confortáveis e tranquilos Oh! Cada animal do zoológico tem suas próprias estatísticas De bem-estar geral Que é basicamente o nível de satisfação deles O bem-estar geral é composto de quatro áreas Nutrição, saúde social, hábitat e enriquecimento Tá Felizmente, selecionando um animal Você abre o painel de informações sobre o bem-estar dele Que nós já vimos antes Onde é possível ver como ele está Nossa, com fome e com sede, meu Deus Assim você vai saber exatamente que áreas precisam de atenção Não se preocupe se for muita coisa para lembrar Pois você sempre pode consultar a Zoopédia para ter mais informações Já é muita coisa Porque só de olhar para o javalis aqui Eu já perdi uma pausa de coisa que ela falou Vamos começar cuidando da nutrição dos javalis africanos Adicione um comedouro e um bebedouro Beleza Para isso vai ser preciso providenciar um comedouro e um bebedouro Agora, cada animal requer um tipo diferente de comedouro No caso do javalis, é um coxo pequeno Um coxo pequeno Vamos adicionar um e uma tigela d'água Então tá, eu vou deixar aqui para o pessoal Ah, na sombrinha, né? Não Ah, aqui no coberto Não, o pessoal gosta de ver os animais comendo, né? Aqui, ó Aqui fica bonitinho, ó Boa E um coxinho de água também, aqui, ó Tem que ser perto, né, mano? Senão os bichinhos vão se perder, caralho Os animais também precisam de estímulos Vamos adicionar um lindo lamaçal para o javalis africano se direto Ai, que legal, lamaçal O banco de lama conta como enriquecimento de bem-estar Mais especificamente, como enriquecimento com brinquedos Então vamos colocar por aqui, o pessoal ver eles tomando banho Excelente, já vi que você leva jeito Agora, como o último colaborador teve que sair às pressas O lugar está meio bagunçado Tem umas coisinhas por terminar e um monte de tralha por toda parte Mas a primeiríssima coisa a fazer é terminar o hábitat dos avestruzos Os avestruzos que ficam perto dos hipopótamos Os avestruzos ficam perto dos hipopótamos Ah, eu adorei vocês, viu, queridos? O Bic e o Angusis 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 Ai, que gracinha, gente Vambora Então tá, perto do hipopótamo fica os avestruz Ok É aqui? Ah, antes de começarmos a construir o hábitat dos avestruzes Ah, não terminou, entendi É só clicar no botão do canto inferior direito da tela Pausei, beleza Ah, agora sim Uma pausa estratégica Ah, uma pausa estratégica Às vezes é bom pausar o jogo quando você está fazendo algo que exige concentração Assim você não perde o controle do zoológico enquanto cuida de outras coisas Beleza Vamos deixar o jogo pausado enquanto construímos o hábitat dos avestruzes Certo Certo A primeira tarefa aqui é adicionar um portão de tratadores antes de terminar a barreira Tá bom Todo hábitat precisa de um portão desse, senão como o pessoal vai entrar e sair? Só não se esqueça de conectar o portão ao caminho para que os tratadores possam chegar lá Ué, como assim? Você está fora da área de posicionamento? Ah, ok, aqui Não, obstruído Aqui, ó Vamos Ok Nossa, mas de tijolo e os avestruzes? Como é que o povo vai ver os avestruzes? Bom trabalho Não esqueça, antes de pôr os animais em qualquer hábitat É preciso ter um cercado completo de barreiras conectadas Ok Você deve ter percebido que os visitantes não têm uma visão desse hábitat no momento Sem uma escada, no caso Mas como elas não estão disponíveis Eu quero que você selecione uma parte da barreira E troque o tijolo por uma barreira de vidro De modo que os visitantes possam enxergar É isso, será? Aí eu Aqui, ó Isso é a barreira de vidro? Porque não aparece esse nome, né? Fica meio difícil Prontinho Aqui, ó Beleza Mas janelas ajudam os visitantes a ver os animais Tá É sempre bom garantir que os visitantes tenham uma boa visão do hábitat A partir do caminho por onde eles passam Pois assim, eles ficam mais contentes Afinal de contas, um zoológico onde não dá para ver os animais É um péssimo zoológico Só falta adicionar uma caixa de doações Quando gostam da exposição do animal Os visitantes fazem doações Lembre-se de colocar a caixa em um lugar de fácil acesso Como perto de um ponto de observação As caixas de doação são uma das principais fontes de renda do zoológico Por isso, não se esqueça delas Ah, aqui, ó Eu tenho que colocar, tipo, a caixa de doação aqui Porque eles vão ver os bichinhos Agora, antes de adotar os avestruzes Você precisa clicar no botão jogar Afinal, com o jogo pausado Os zeladores também ficam parados E aí, quem é que vai entregar os avestruzes, não é mesmo? Beleza Como que eu queria mexer mais nisso aqui para ser honesto? Além de pausar, você também pode acelerar o jogo Clicando no botão de aceleração Ele deixa tudo duas ou cinco vezes mais rápido Esse recurso pode ser útil Especialmente quando você está esperando dinheiro se acumular Ou mais animais serem levados ao seu habitat Eu, pessoalmente, uso isso enquanto faço o meu chazinho Muito bem Você terminou o habitat Hora de adotar aqueles avestruzes Hora de adotar aqueles avestruzes Vamos Então, peraí Nossa, mas é logo quatro na lata Mas vamos lá Tem todos os custos de adoção dos avestruzes, né? E aí eles vêm para cá E agora eu posso posicionar eles por aqui Tem que colocar um por um, velho É muito bonitinho isso aqui É muito cauteloso Beleza Enquanto os zeladores levam os animais para o habitat É bom fazer os últimos preparativos Certo Ponha um comedouro Um bebedouro E um item de enriquecimento com comida adequados para eles Beleza De modo geral É melhor posicionar enriquecimentos e comedouros perto do perímetro do habitat Para que os visitantes tenham uma vista melhor dos animais Entendi Ok, é tudo Aquilo que estão de vista dos animais é importante A gente vem aqui É instalações, não é? Ah não, é habitat Aí ele tem comedouro lento Tigela de comida grande Ou água de coxo Ou um coxo de água pequeno Será que isso aqui já Bom, eu vou adicionar tudo aqui, ó Para o pessoal poder ver mesmo os bichos, né? Uma tigela de comida Um coxo Beleza, é isso Como que eu sei o animal Que os avestruzes têm um lugar para esticar as pernas à vontade Você sabia que eles conseguem correr a quase 70 km por hora? Tomara que nunca fujam As multas por excesso de velocidade Não fala só, bela piadoca Ok Ah... Rapaz, tá bom O ideal é ficarem perto dos habitats Para evitar que eles percam tempo indo de um lado para o outro Em vez de dar atenção aos animais Gire a cabana para que ela fique conectada ao caminho Pera, pera Pera, como que Ah, ok Eu seguro o Z e dá para rotacionar, certo? E eu preciso conectar a cabana ao caminho Mas... Ah, tem aqui, ó O lugar certo para guardar os negócios aqui Para a cabana dos tratadores Ok Rotação inválida Ok Não estou entendendo Ah, agora eu achei a estradinha, ó Boa Beleza Coloquei a cabana dos tratadores Que ele ficou mais perto dos bichos Para um tratador Mas as maiores comportam vários tratadores Preparando comida ao mesmo tempo Ah, gente, que bonitinho Eu posso ver lá dentro Evite colocar cabanas de tratadores E outras instalações para funcionários Em áreas com muitos visitantes Tá bom Como os visitantes não gostam de ficar vendo prédios de funcionários A satisfação deles pode ser afetada negativamente Entendi Eita, nossa Eita Tudo ficou azul Porque você está usando o mapa de calor de energia Com ele, você pode ver o que tem E o que não tem energia no seu zoológico Então, depois de colocar o transformador Clique no canto inferior esquerdo Para desligar o mapa de calor Maravilhoso Agora os tratadores podem começar a usar a cabana Para preparar comida Como ela ficou num lugar ótimo Eles não vão ter que andar muito Para alimentar os avestruzes e hipopótamos Não, que bom Agora, para o próximo objetivo Os tigres de bengala Minha nossa senhora, uma não é muita coisa, velho Vamos adotar alguns Mas ainda não tem nada pronto para eles Vá até a área que eu marquei para você Não fica muito longe Ok Mano, é barra, velho É muita coisa Só a próxima tarefa é construir um habitat Tudo da estaca zero É só um jeito de falar Você não vai usar estacas de verdade Então mexa-se em mãos a obra Mas não deixe de botar aquele buracão Que a gente cavou Ah, e não se esqueça de botar um portão de habitat Na barreira Tá bom Agora ela vai me deixar livre Então agora a gente vai arregaçar aqui Lembre-se de fazer de forma que os visitantes consigam ver os tigres Pode deixar que eu vou cuidar aqui do negócio Mas eles precisam de um espaço grande É por isso que tem esse espação todo aqui Então a gente vai começar a colocar nesse canto Eu posso colocar curvos? Eu quero curvos agora Vai ficar bem rente assim Ó, pessoal Porque assim, é tigre, né, mano? A gente não quer que ninguém fique também Muito perto dos tigres Porque, né, são tigres Vamos respeitar a liberdade dos bichinhos aí Ah, nossa A curvinha eu acho que fica bem mais bonita, hein, mano? Ó Eita, aqui eu errei Muito curvo Mas tá ok Tamo indo Tamo chegando Beleza Aí eu preciso colocar a portinha dos tratadores, certo? Eu vou tentar deixar, tipo, mano Ó, os visitantes eles passam por aqui, certo? Aqui é muito a entrada principal deles O caminho mais largo Então aqui pelo cantinho vai entrar a entrada dos tratadores A segurança dos zoológicos dele vem em primeiro lugar Então é bom a gente se certificar de que esses tigres não vão conseguir pular para fora do hábitat, não acha? Vamos mudar a altura da barreira Comece clicando duas vezes na barreira do hábitat para acessar o modo de edição de barreiras Ótimo Agora marque todo o perímetro do hábitat Faça isso clicando e arrastando a ferramenta de seleção de barreira de hábitat Ah, que legal Ai meu Deus, calma, tava legal mas eu não perdi Não, aí tem um botãozinho, vocês estão vendo? Que eu consigo ir selecionando a barreira inteira Isso facilita e dificulta a vida Porque é um botão que ele é coberto, né? Mas tudo bem A gente vai tentar aumentar a barreira, mano Ok, ok Marca, 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 marca Marca, 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 marca Agora que você já selecionou todo o perímetro do hábitat A gente pode aumentar a altura clicando e arrastando a ferramenta de altura de barreira para cima Você precisa de uma altura de pelo menos 3,7 metros Gente, que barreira gigante 3,7, é 3,70 Agora que o hábitat está pronto Não se esqueça de colocar uma caixa de doações perto das áreas de observação Qualquer dinheiro ajuda Faz sentido Não Mas, gente, o miojinho Isso é bem importante mesmo Acho que é hora de adotar os tigres Vambora Gostei Tigre de vengar Mano, caro, hein, para adotar esse tigre aqui Bom, aqui também tem todo o custo de transferência do tigre, né, pra cá Mas tudo bem, vambora Todos adotados Aí eu posso já colocar eles aqui Ai, meu Deus, que medo Enviaram os zoológicos Ai, meu Deus, que medo Temos tigres de bengala Enquanto os zeladores levam os tigres Eu quero colocar ela pra eles Você pode começar a preparar o hábitat para a chegada deles Sim, hábitat Vamos começar com o básico Providencie um comedouro adequado para eles Um bandejão de comida pros tigres Eu vou colocar ele aqui perto pro pessoal visualizar bem, entendeu? Desta vez, no lugar de uma tigela de água, vamos tentar outra coisa Alguns animais precisam de água no hábitat para nadar Mas eles também podem beber essa mesma água Você só tem que lembrar de criar uma rampa suave na beira do tanque Para que eles consigam beber e se refrescar O buraco já está cavado, mas ainda falta providenciar a água Você pode fazer isso em terreno Selecionando a ferramenta da água Ferramenta da água Água calma ou água agitada? Não, a minha calma pra eles Isso, isso vai servir direitinho Assim como os javalis africanos e os avestruzes Esses tigres também vão precisar de enriquecimento Que tal providenciar enriquecimentos adequados Com brinquedos e comida para o hábitat deles? Olha aqui, velho Abóbora de sangue congelada Beleza Pra eles aqui, um negocinho pra brincar Um bloco de esfregar aqui Pra ele, pra os visitantes verem Ótimo, as coisas estão tomando forma Agora, os tigres vão precisar de um abrigo para se esconderem dos visitantes Ou, o que é mais provável, quando o tempo estiver fechado Se bem que, como estamos na Inglaterra, o tempo sempre fica assim Ô, louco! Adicione o abrigo ao hábitat Você pode construir um usando várias partes Ou, se preferir, pode mandar ver com o projeto que eu preparei para você Ah, legal, velho A gente tem como construir o próprio hábitat deles Ai, que legal Mas eu vou girar aqui, ó Puta, mas as pessoas vão querer ver eles no laguinho, né? Ah, mas tem uma vista ali do laguinho Bem na meioquinha aqui Porque, tipo, pelo menos as pessoas vão saber onde eles estão, sabe? Talvez eu precisasse dar um jeito de... Pobrezinhos, eu tenho certeza de que você percebeu que os tigres parecem um pouco irritados Isso acontece porque eles não gostam muito do terreno do hábitat Selecione um tigre e abra o painel de informações dele Terreno, ele quer... Ótimo, clique na aba do terreno Assim você pode conferir as informações do terreno E ver como o tigre responde a diferentes tipos Com isso, você vai saber do que esses animais precisam em maior ou menor quantidade Ah, tá aqui, ó O animal precisa de menos grama longa Agora, abra a ferramenta de edição de terreno Selecione pintura e adicione mais terra E isso deve contribuir com o bem-estar relacionado ao hábitat Vou botar uma terrinha, então, pra eles Ah, olha ali, ó Olha, a barrinha já mudou Ah, boa, mano Eu preciso tirar um pouco mais Porque tem muita grama longa aqui E eles estão incomodados Deixa eu colocar uns cantinhos aqui, assim, ó Vamos aqui Beleza Ih, mas aí Eles estão com um pouco de grama curta Muito bem Todos os animais precisam de plantas e árvores do seu próprio bioma ou continente Sabe, desertos, pradarias, Ásia, Europa Sim, faz sentido Eles precisam sentir, né, bem cada E esses tigres precisam de um pouco mais de plantas no hábitat Tá O ideal é usar plantas de biomas tropicais e temperados característicos da Ásia Tudo bem, hein Caso necessário, você pode improvisar usando tipos diferentes Tá bom Os tigres também preferem quando uma determinada área do hábitat é coberta com essas plantas Para descobrir quais plantas usar e em que quantidade Selecione um tigre e vá até a aba ambiente Tá bom Ele quer a acácia Agora, como você pode ter percebido, algumas plantas do hábitat não são adequadas para tigres Como as acácias da Austrália Se quiser, você pode removê-las Ah, não, não são adequadas Todas as plantas podem ser encontradas na seção natureza E você pode usar os filtros para exibir apenas os tipos que você quer ver Nesse caso, plantas dos biomas tropicais e temperados, além de plantas do continente asiático É, tropicais e temperados, ela falou, né É, continente asiático, foi outra coisa que ela falou também, não foi? Eu acho que é isso, eu acho que colocando esses filtros, tá, vamos ver Uhum, aí eles gostam, ó Vamos deixar o oásis deles bem bonitinho aqui, ó Ah, meu garoto, vambora Gente, a gente tem que cuidar de tudo, é muita coisa Que da hora, que da hora, sério, é muito legal Umas plantinhas aqui e tal, umas moitinhas para eles, né E aí, tindrinhos, vocês estão bem? Vamos ver, ó, o bem-estar deles está bem alto A gente pode chamar o veterinário e os tratadores, o ambiente deles, tipo de cobertura O tipo e a cobertura da vegetação só também te apropriados, não tira O que que será esse 2%? Ó, aí eles, alcance ideal das plantas Floresta tropical, floresta temperada e pradaria Floresta tropical Floresta temperada e pradaria Ok, pradaria também É esse meu objetivo no momento? Ah, olha que legal Eu posso editar o formato ali do shelter, né Do abrigo Ah, o que eu tenho que fazer agora? Adicione um comedouro, nananã Atinge 90% de bem-estar na categoria plantas Tá Beleza, mano, tem que tacar planta pra cacete mesmo Aqui pra cobrir a portinha do pessoal Nossa, a galera pira nos tigres, velho Tá, eu acho que desde que eu acerte os filtros das plantas, né Não tem muito problema, assim, de nada Dizem que a qualidade das cercas dita a qualidade dos vizinhos Acho que isso é especialmente importante quando seu vizinho é um tigre de bengala Um tigre de bengala Se bem que esses tigres parecem tão contentes que eu duvido que fosse embora Mesmo sem cerca nenhuma Cenário desbloqueado, primeiro espaço com os primatas Bem, nós é que não vamos pagar para ver, não é mesmo? Bem, vamos dar uma olhada nos pavões indianos Me disseram que eles precisam de melhoras no bem-estar social Os pavões Agora basta achar e selecionar um dos pavões para abrir o painel de informações Assim, nós vamos ter mais detalhes sobre como eles estão Ai, que bonita Ai, que bonito! Tá Bem-estar social Aqui, ó Bem-estar social Certo Poucos adultos e jovens no grupo social Tá Pouco do painel de informações para ver o que está havendo Ok Peraí, qual que é a aba social? Ah, não, essa aqui é a aba social, beleza Bem, como você pode ver, os pavões precisam de uma população maior A relação entre machos e fêmeas está um pouco desequilibrada Para resolver esse probleminha, será preciso adotar três pavoas Três pavoas! Então, já para o mercado de animais Rapaz, eu acho que talvez a câmera fique melhor, tipo, aqui, assim, ó Foi o vídeo inteiro tentando descobrir onde ficou a câmera A gente descobre que eu pego com o tempo, tá bom? Vamos lá, adotar pavoas Três, né, já estão aqui Esse aqui está me controlando, então vai ser difícil quando eu tiver que, né, ter controle exato sobre as adoções e tal Mas tudo bem Vamos colocar uns pavãozinhos por aqui Eles aparecem também em várias outras coisas, né, tamanho, genética, não sei o que Será que a gente vai poder mencionar a genética dos bichos que podem encarar que isso vai ficar muito complexo? Bom trabalho com os pavões, espero que as fêmeas sejam entregues em breve Ok Mas fiquei sabendo que, infelizmente, temos um leopardo das neves que anda meio mal-humorado Vamos lá dar uma olhada Bom, tudo bem Então, em teoria, isso aqui já vai resolver o problema Ela está aqui no que eu procurei o leopardo Assim como as pessoas, os animais podem ficar estressados se não estiver tudo certo Sabe como o mundo igual a quando alguém tira os livros da ordem alfabética Ai, que lindo esse muro, olha No caso desses leopardos, o estresse está sendo causado pela falta de privacidade Coitado Uma maneira de reduzir os níveis de estresse deles é trocando o vidro normal das barreiras por vidro espelhado Não é uma opção barata, mas eu acho que o investimento vale a pena Você não acha? Assim os leopardos das neves vão poder fugir dos olhares curiosos dos visitantes Tadinho, ele está sentindo... Ai, que dó, velho Ele está sentindo... Olha ele aqui, ó Eita, sai daí, moço Ah, ele está de boa, o bichinho é bonzinho Ah, tadinho, ele está se sentindo incomodado, velho Porque, tipo, as pessoas ficam olhando muito ele Cara, mas é um muro inteiro de vidro, né? Isso aqui é bom eu aprender a fazer Bom, vamos editar a barreira E colocar aqui, ó, vidros espelhados Mas será que está funcionando? Ah, tá, deslecionar todos, não é fácil, né? Olha, a barreira já está... Ah, sério que eu... Não é possível que não tenha jeito mais fácil de clicar nisso aqui, mano Cara, é isso aqui... A princípio, eu pensei que era uma boa ferramenta Agora eu estou achando ela muito não prática, tá ligado? Meu amigo! Eu queria... Nossa, eu queria girar a câmera, quase deu merda Caraca, velho Tem que tomar muito cuidado isso aqui Ah, dá para arrastar, gente Entendi, se eu clico e seguro, eu arrasto Mas não está indo, né? Vocês perceberam que não está indo? Eu estou clicando, mas não está indo Como é que será que eu faço para... Engraçado, não dá, né? Ah, esse aqui está espelhado Olha que coisa Mas por que que... Ah, será que eu não tenho que fazer todas as barreiras? Tenho que fazer só aquela do cantinho Ah, é só essa Oh, eu sou muito burro, né, gente? Minha nossa cenoura é aqui, ó Claro que quando um animal não está em seu bioma natural O mais provável é que ele esteja com frio ou com calor Tá E não é surpresa nenhuma que os leopardos das neves estejam derretendo Mesmo com o clima da Inglaterra Ok Para refrescá-los um pouco, a solução é adicionar alguns refrigeradores ao habitat Mas vamos começar abrindo o mapa de temperatura E dando uma olhada na temperatura do habitat dos leopardos Pô, tem um pedaço aqui que está, ó Está cagado aqui, ó Ah, não, está aqui Já temos um refrigerador lá Vamos arranjar mais alguns e deixar aquele habitat o mais frio possível Tudo bem Para nossa sorte, esse habitat já tem energia Mas em outras situações, você vai ter que prover esse fornecimento Vale lembrar que se qualquer parte do habitat tiver energia Isso significa que o habitat inteiro tem energia Tá Então os refrigeradores ficam em habitat Ahn, está aqui, ó, refrigerador Então eu vou tacar refrigerador, coitado O bichinho está passando calor aí, velho Pode pausar Você pode consultar mapas de calor de diversas coisas úteis Então lembre-se de explorar esse recurso e fazer bom uso dele Tá, beleza Ó, aqui então a gente tem Quando refrigeradores e aquecedores são acionados A temperatura leva algum tempo para se ajustar Mas agora que temos os refrigeradores Nós podemos cuidar do bem-estar dos leopardos No que diz respeito ao terreno Veja que os leopardos querem neve e rochas Então é isso que vamos providenciar Tá, mas cadê o leopardo? O problema não é só esse É muito difícil achar o bicho, né? Deve ter algum esquema que eu não estou sabendo É... Manutenção registra animais Tá aqui, ó, o leopardo Cadê? Aí, ó, aqui, ó Ah, olha, que bonitinho Tudo bem, a gente está aqui com ele E a gente tem que ver o que ele precisa, certo? Que no caso aqui é em ambiente Ó, enriquecimento Ele precisa de o quê? É... Brinquedos É insuficiente Então vamos colocar aqui no habitat Ah, não deixa eu colocar mais nada? Não deixa eu colocar mais nada Então ela falou... Por que eu vou fazer, minha mãe? Eu esqueci até o que eu vou fazer, gente É... Atirar 100% de bem-estar na categoria terreno Beleza Então, a princípio, não é enriquecimento que ele está preocupado É terreno Ah, ele precisa de grama longa, tadinho Grama longa e neve São as duas coisas que ele está pedindo Grama longa e neve Então vamos colocar um pouquinho de grama longa para ele por aqui Tomar cuidado para não tirar muita terra Porque ele gosta também Nossa, mano Que difícil, velho Vou ter que colocar grama para caramba Gente, ele tem um habitat aí Top, hein, velho Ah, não Eu tirei neve Não pode tirar neve Calma, cadê a neve? Olha, ele subiu na árvore Rapaz, se ele quiser pular aí E pegar um visitante Eu estou lascado Cadê? Já coloquei o suficiente Beleza, a neve tem o suficiente O maior problema agora é grama longa mesmo O grama longa, ele não está feliz com o que ele tem de grama longa 100% de bem-estar na categoria terreno Caraca, velho Ah, mas calma Talvez plantas ajudem também O princípio que ele mais está pedindo é grama longa Então vamos tentar colocar grama longa Que a gente conseguir aqui Deixa eu ver a neve Deixa eu deixar a neve próxima Ah, ele precisa de menos grama longa Ok Olha eu sendo bem burro, hein, mano Nossa, é porque é muito número É muita coisa, né A gente fica com furto mesmo, gente Normal Ah, tinha que ter uma ferramenta um pouco mais prática também, né Essa é a real Ele não gosta Nossa, ele não gosta de grama longa assim Tipo Hero, tá ligado? Você tem que arrancar a grama longa do bicho Senão ele fica mal Vamos, vamos, vamos Vou tentar tirar um pouquinho daqui também Das berolas, será? Não, eu tirei Mano, calma Então foi o seguinte Eu vou tirar toda a grama longa Pá-la isso aqui, vai Beleza Agora a grama longa ele acertou Agora tem muita grama curta, é isso? Tá, mas eu posso tirar a grama curta com neve Porque neve nunca é demais pra ele Ok Ah, olha, eu tive Ah, era só tacar mais neve, gente Tá Média de bem-estar Média de bem-estar Agora, para ver rapidamente como estão os animais do zoológico Acesse gerência do zoológico e em seguida a sessão dos animais Tá bom, gerência do zoológico Cara, isso aqui é um baita tutorial, hein, velho Animais Como você pode ver, a lista mostra o bem-estar geral dos animais Por isso, se houver algo que demande atenção Basta ir até lá usando o botão de localização Maravilha Vou ali tomar um chá enquanto você confere como estão todos os animais Tá, agora como que tá... Ah, não, ela falou botão de localização Eu não sei o que é um botão de localização Isso é uma dificuldade que eu vou ter aí no jogo Ah, tem alertas, ó Ah, item educacional mal posicionado no parque Cadê? Rapaz, agora eu tenho que arrumar tudo aqui Tratador não está cuidando do habitat há muito tempo Mas tem bicho aqui? Gente, tem bicho aqui? Por que não tem tratador? Não tem tratador, gente Rapaz, que difícil Tem muita... Nossa, tem muita coisa nova aqui Gente, é o seguinte Pra esse vídeo não se estender muito Ah, a gente vai acabar esse primeiro episódio do tutorial por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Manda nos comentários o feedback de vocês O próximo vídeo vai ser o resto aqui do tutorial E talvez o começo de outra missão, eu não sei E quando a gente estiver bem confortável nas missões da campanha A gente começa a pensar em construir o nosso parque Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou novamente, não se esquece de deixar o seu like, seu comentário Eu gostei muito, é muito da hora, é muito complexo Tem bastante coisa pra aprender ainda De qualquer maneira, eu estou muito feliz Porque eu acho que é um jogo que vai ser bem legal E essa semana ainda tem cacarote Então vai ter bastante coisa pra gente fazer aqui pelo canal Tá bom? Então é isso, muito obrigado Um beijo Tamo junto, até a próxima E tchau E tchau